Não diga para as pessoas o que você sabe, sim, mantenha-as pobre. Meu pai era chefe de educação, PHD, essas coisas. Eu fui para casa e perguntei, por que a gente não aprende sobre dinheiro na escola? Ele me olhou e disse, porque o governo não deseja nos ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos e o que não podemos ensinar. Aquilo me soou estranho e eu falei, peraí. E aí eu falei, a gente não vai na escola para aprender sobre dinheiro? Ele falou, não, seu trabalho é conseguir um emprego. Então eu falei, mas a gente consegue um trabalho para ganhar dinheiro. E ele, não, só tem que conseguir um trabalho. E eu, não, 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 não. O propósito de trabalhar não é ganhar dinheiro? E ele respondeu, é. Eu perguntei, ué, por que a gente não aprende sobre dinheiro então e pula a parte do trabalho? Ele virou frustrado e falou, Se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta para o pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Era sobre o pai do Mike. Mas por que ele? Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Tchau, tchau.